Vocês pediram? Então hoje a gente vai conversar sobre a Pets, a única rede de pet store presente na Bolsa de Valores do Brasil. Como sempre, vamos falar de suas vantagens competitivas, principais riscos e fica até o final, que é lá que a gente calcula o preço justo da Pets por diferentes métodos de valuation. A Pets conta com 236 lojas espalhadas pelo Brasil, mas quando a gente olha sua presença em certos estados, em alguns ela tem só uma ou duas lojas. Isso nos mostra, em primeiro lugar, que ela tem sim muito espaço para se expandir, mesmo aqui dentro do Brasil, mas é importante saber que em cidades menores essa cultura do cuidado com os pets, onde os donos são cada vez mais dispostos a cuidar como se fossem de fato parte da família e gastar o que for necessário para o bem desse pet, é um fenômeno bem mais comum nas cidades grandes. Então, de fato, tem certas partes do Brasil mais remotas que não vão ser os grandes alvos da Pets. Mas existe a possibilidade dessa tendência se espalhar e chegar cada vez mais nessas outras partes do Brasil, de maneira que a Pets teria todo um novo caminho de crescimento interessante. E, na verdade, as atuais 236 lojas, para o tamanho das empresas que a gente normalmente fala aqui nesse canal, é bem pequeno, ela é uma empresa bem pequenininha, com muito caminho de crescimento para capturar, se tiver, as estratégias corretas, se conseguir executar de forma adequada. E é importante a gente ver também que, mesmo em estados que têm cidades mais metropolitanas, como o próprio Rio de Janeiro, Minas Gerais, eles ainda possuem poucas lojas, então ainda tem espaço para crescer, mesmo se essa cultura não continuar se espalhando. No lado das vantagens competitivas, sendo ela a única empresa de pet shops presente na Bolsa de Valores, ela é a que tem acesso mais fácil a recursos, a financiamento, seja com o próprio mercado, fazendo um follow-on, ou com o financiamento mesmo de banco, pegando um empréstimo. Porque até as regulações impostas para uma empresa que é aberta na Bolsa de Valores, pela sua rigidez, trazem mais confiabilidade no balanço daquela empresa. Então, muitas vezes, o credor vai cobrar uns juros um pouco menor. E isso também abre oportunidades para crescimento inorgânico através das aquisições. Além disso, a pet tenta ir além, com várias das suas lojas sendo enormes e com todas as soluções necessárias para o seu pet, contando não só com os produtos tradicionais de pet shop, mas com serviços de banho, tosa, cuidados estéticos e até serviços veterinários aos bichinhos. Já no lado de risco, eu acho importante citar que uma pet shop não é exatamente um mercado com uma barreira de entrada muito alta. O capital investido para se abrir uma nova pet shop não é gigante. E dessa maneira, a Pets já atua num mercado pulverizado com muitos competidores e baixas margens, assim como é o varejo em geral. Mas na própria história da nossa Bolsa aqui, a gente tem a história da Hayadrogazil, que também atua num mercado como esse e conseguiu comprovar o seu case de sucesso e de crescimento. Então, é possível crescer mesmo nesse cenário. Outro ponto positivo da Pets é que ela é uma das empresas que, mesmo pequenina, ela já vem montando o seu ecossistema digital. As vendas online, inclusive olhando apenas para a operação Pets Standalone, que não incluem as outras empresas do grupo que ela adquiriu, a gente vê que 39% da receita já vem exatamente desses canais de vendas digitais. E em total congruência com essa operação Standalone de lojas de pet shops, de vendas online, a Pets possui também outras empresas no seu ecossistema. Tendo ela os canais de venda para produtos pets, ela seguiu um caminho de aquisições de negócios correlatos, contando, por exemplo, com a marca Cansei de Ser Gato, que faz arranhadores, comedores, cama de parede e areia de gato, tem uma série de itens para cuidar do seu gato ou aumentar o conforto dele. E eu acredito que esse movimento seja acertado, já que, em geral, a produção e venda desses produtos costuma permitir a criação de marcas que podem, às vezes, conseguir margens superiores do que a operação de varejo em si. Outra empresa onde ela segue a mesma lógica é através da Petix, que é líder brasileiro em tapetes higiênicos para diversos pets. E ela conta também com a ZDog, que tem todo o seu próprio ecossistema digital e um pezinho na criação de produtos como coleiras e até alimentos orgânicos para os pets. Dessa maneira, a Pets tem participação em vários produtos e dentro dos segmentos que ela possui, suas empresas não competem diretamente entre si. E todas elas podem ser vendidas e escoadas pela própria loja principal. Então, tem uma organização muito interessante no modelo de negócio da Petix. Ela também conta com a Ceres, que é a marca de veterinários da Petix, que atua em várias de suas lojas, conto atualmente com 127 centros veterinários. Na minha opinião, um pouco menos importante, tem também o aplicativo Cão Cidadão, que é um app de serviço de adestramento. Tá gostando do vídeo? Não se esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, deixar um comentário aqui embaixo e, se gostar muito, lá no Apoia-se, você pode fazer sua contribuição com o nosso canal, garantir que a gente continue sempre aqui podendo trabalhar para trazer um conteúdo de qualidade. E também é por lá que você assina o nosso site de valuation para se livrar dos anúncios e para ter todos os métodos de valuation à sua disposição. Mas mesmo que você não queira a assinatura, gratuitamente você consegue lá usar, então te convido a visitar de qualquer jeito. Agora que a gente já entendeu o que a Pets faz, vamos dar uma olhada nos seus resultados recentes para depois a gente poder, enfim, fazer seu valuation. A receita do Grupo Pets cresceu 6,8% ano a ano e dentro da Pets Standalone apenas a operação física cresceu 10% e a digital 19,6%. Porém, com um aumento de custos que não foi totalmente repassado, o lucro bruto cresce apenas 1,1% no ano com uma queda de 2 pontos percentuais na margem bruta do grupo como um todo. Olhando especificamente para as aquisições que a gente citou, a gente viu uma pequena queda anual na receita bruta da Petix e da ZDog. E mesmo olhando para a operação de vendas da Pets Standalone, as vendas na mesma loja Same Store Sales vieram com uma queda, no trimestre mais recente, da qual a gente tem os dados, de 0,5% nessas vendas. Isso não anula a tendência cultural que parece ser verdadeira das pessoas terem mais e mais amor pelos seus pets e estarem dispostos a gastar mais e mais com eles pela saúde e bem-estar deles. Então, o momento atual não está sendo melhor para a empresa em termos de resultado, mas não invalida a tese maior do setor e é exatamente esse momento não tão bom que faz com que ela siga caindo nesse período em que o Ibovespa está indo tão bem. Mas reconhecendo esse momento de maior desafio, eles até zeraram sua dívida líquida, estando com ela negativa agora e uma alavancagem de zero vezes. É bem possível que a gente veja ela voltando a se alavancar nos próximos trimestres, mas isso não deixa de trazer solidez para o balanço da empresa. Inclusive, eles têm aqui um ativo circulante de 1,3 bi por um passivo circulante bem menor de 613 milhões. Então, a empresa de fato está numa situação muito tranquila e saudável em seu balanço. Em termos de fluxo de caixa, no terceiro trimestre de 2023 ela até gerou um fluxo de caixa livre positivo. Foram 97 milhões de fluxo operacional e apenas 54 de fluxo de investimentos. Mas como ela segue em fase de crescimento, esse fluxo de caixa de investimentos pode oscilar, deve oscilar, então o valuation por desconto de fluxo de caixa livre nessa empresa seria um pouco mais especulativo até o tempo passar e ela se estabelecer um pouco mais. A margem da empresa, por ser varejista, vai naturalmente ser pequena. Mas no caso da Pets está realmente muito minúscula nesse momento, com 1% apenas, que junto com seu ROE que também está bem baixo aqui de 1,78, mostra que seus resultados atualmente não estão atrativos. Comprar Pets é essencialmente acreditar que ela vem sendo prudente e de fato vai conseguir manter a rentabilidade nesse período mais desafiador, mas mais importante que isso, que ela vai se recuperar em breve. Considerando que a empresa também não é uma empresa que está há tanto tempo na Bolsa, não é um IPO tão antigo, a gente está falando sim de uma empresa de um patamar de risco bem elevado, de uma previsibilidade não tão grande e que eu particularmente acredito que a gente não deva dedicar uma larga parte da carteira. Mas é sim uma empresa muito interessante com um potencial de ótimos retornos e diversas características de qualidade. Então é uma empresa que pode fazer o sentido no portfólio de vários de vocês. E vamos então para o valuation, o cálculo do preço justo da Pets aqui. Olhando aqui o lucro por ação da empresa, está atualmente em 0,07, mas já foi, já bateu até aqui 0,17 em 2021. Eu vou estimar uma recuperação para um pouco acima até do que foi em 2022 dizer 12 centavos de lucro por ação para os próximos 12 meses da empresa. Mas a gente não pode estimar que ela continue crescendo 36% ao ano. Eu acho isso muito exagerado. Eu vou até ser generoso, mas vou estimar aqui 16% de crescimento com apenas 10 de taxa de desconto. E dessa maneira, o nosso primeiro valuation de Graham aqui já nos traz que o preço dela justo estaria aqui nos 2,14. ou seja, que mesmo atualmente com tudo que ela caiu aos seus 3,58, ela ainda não estaria barata. No desconto de fluxo de dividendos, mesmo que a gente estime o maior dividendo que ela já pagou, vou até redondar para cima, botar 5 centavos, com uma taxa de crescimento robusta de 6%, 10 de taxa de desconto, 3,5 de crescimento perpétuo e 8 de desconto perpétuo, a gente chegaria a um preço justo ainda mais baixo nos 1 real e 1 centavos. No método de Gordon com os mesmos inputs, a gente consegue até um valor um pouco mais alto de 1,32. Então, até então, a média de todos esses nossos valuations está aqui no 1,49. Vou fazer também o desconto de fluxo de caixa, mas sabendo que ele está sendo um pouco especulativo pela oscilação que a gente deve vir a ver no fluxo de investimentos. Mas, no último trimestre que a gente tem dados, ela gerou 97, quase 98 milhões de fluxo de caixa operacional no terceiro trimestre de 2023 com 54 milhões de investimentos. Ou seja, sobraram 42 milhões de fluxo de caixa livre nesse trimestre. Porém, para botar um pouquinho de margem de segurança nesse cálculo para ser um pouco menos especulativo, eu vou considerar que ela talvez aumente um pouco esse fluxo de investimentos e o fluxo de caixa livre que sobre por trimestre possa ser um pouco menor e vou estimar aqui 120 milhões de fluxo de caixa livre para ela no ano com uma taxa de crescimento de 12%. E dessa maneira a gente chega a um preço justo agora sim bem generoso para ela aqui nos 6,56. Então, 6,56 com o preço justo de Graham de 2,14 mais o preço justo de Gordon de 1,32 mais o preço justo do desconto de fluxo de dividendos de 1,01 divididos por 4 dá uma média do seu preço justo nos 2,75 reais. Ou seja, mesmo nos patamares atuais aqui nos 3,54 mesmo com toda a queda que a gente viu desde o seu topo que já acumula quase 90% de queda ela não está barata ela ainda está acima do seu preço justo. Mas, a gente tem que considerar que é uma empresa muito interessante de qualidade com bastante crescimento pela frente. então, pode ser que ela não chegue a ficar barata. Mas, sabendo que ela atualmente está acima do seu preço justo a gente até pode decidir se gostar muito da tese se gostar muito da empresa pode decidir colocar na carteira e ir comprando bem devagarzinho até porque já está em muito tempo de queda então, pequenas compras bem devagar não são um problema. Mas, ela não está super barata a gente pode olhar ainda para empresas como a própria Blau que também é um IPO recente que também tem um patamar de risco elevado similar a Pets mas que está por sua vez um pouco abaixo do seu preço justo então, mais atrativa. Mas, a Pets enquanto empresa uma empresa muito bacana uma empresa muito interessante só não está tão barata assim. Vale a pena ficar de joelho que se cair mais aí sim pode ficar bem atrativo. Muito obrigado por assistir até aqui bons investimentos e até a próxima!